Vamos receber aqui o Fernando Brito, meu querido Fernando Brito, seja bem-vindo aqui ao Onze News mais uma vez, você aqui é habituê e as pessoas gostam muito de você, embora você não mereça, tudo bem com você? Peraí, deixa eu livrar o seu microfone, pode falar. No meu tempo chamava-se figurinha fácil. Figurinha fácil. Daquelas que ninguém, nem no bafo-bafo, você sabe o que é bafo-bafo? Você acha que eu nasci ontem? Nem no bafo-bafo o pessoal faz força para levantar, eu estou nessa situação. Agora, você deu a notícia, mas esqueceu do mais importante, a data do concurso nacional unificado. Dia 18 de agosto. Então o pessoal está buscando essa ex-facilidade, que era a ex-facilidade de se tornar um servidor público, deve anotar essa data aí no caderno, porque aquele horizonte de vida que era o serviço público, infelizmente, para muitas carreiras, ele deixou de existir. Permaneceu apenas para a elite do funcionalismo, sobretudo para aquelas carreiras ligadas à área econômica ou ao poder judiciário. Destacando aqui, então, portanto, com o reforço aqui do Fernando Brito, 18 de agosto é o Enem dos concursos, que cai num domingo. Você gostou dessa ideia do Enem dos concursos, não é, Brito? Olha, ela vem de encontro à realidade, porque faz muito tempo no Brasil se formou uma categoria social dos chamados concurseiros. Muita gente dedica anos da sua vida a estudar e se preparar e tentar concursos públicos, exatamente porque, infelizmente, no Brasil, a segurança no emprego é uma lenda para quem trabalha na iniciativa privada. Como eu tenho maior respeito pelos servidores públicos, eu tenho que destacar que isso também, hoje, se tornou uma carreira amarga, porque as limitações do Estado brasileiro em remunerar os seus servidores, que não são tantos, nós temos um grau de participação de servidores na força de trabalho, que não é grande comparado a outros países do mundo, nós perdemos, inclusive, em matéria de funcionalismo, até para os Estados Unidos, a pátria do neoliberalismo. Então, as carreiras estão muito sufocadas, e um exemplo disso é a greve que está se estendendo nas universidades públicas, nas universidades federais, que deve ser motivo de preocupação. Ontem houve a recusa de uma contraproposta feita pelo governo, e é preciso que a administração pública coloque atenção na não criação de um ambiente hostil nas universidades. Elas sempre foram e sempre serão, espero, um polo do avanço social no Brasil. E é preciso compreender isso. Da mesma maneira que se entende que não se pode criar uma área de atrito por razões salariais com o poder judiciário, é preciso que também se entenda que com a universidade, a generosidade não corresponde a uma benesse, corresponde a uma necessidade do Brasil se reencontrar enquanto país que ofereça serviços públicos de qualidade à população. Fernando Brito, aqui no Ozenis. Olha, eu vou correr um certo risco aqui agora, né? Eu vou me contrapor à máxima do Brito de que elogia em causa própria é vetupério. Louvor em boca própria. É do Machado, né, isso aqui, né? Não, é do Miguel Cervantes. Ah, do Cervantes. É um daqueles, um daqueles, aquelas centenas de ditos, né, do Don Quixote. É uma que, louvor em boca própria, é vetupério. É vetupério. E vou me associar ao Lênis Treck, que diz modéstia às favas. Modéstia às favas. Porque hoje eu recebi pelo correio, e vou correr o risco, porque o Fernando Brito vai me dar uma lapada, porque o Fernando Brito parece o Haddad, né? Só lapas. Eu recebi a minha placa de 100 mil inscritos no YouTube. Olha que bonito o Fernando Brito. Olha só. Primeiro, tome cuidado aí, porque como essa placa é espelhada... É espelhada, ela mostra tudo. É, ela mostra tudo e a gente sabe que vive naquele ambiente que, se a gente dizia que o Cid Moreira apresentava o Jornal Nacional de Paletó, Gravata e Bermuda, né? É, é. É, é. Bermuda, pra ser... Olha, canal do Ponte, 100 mil inscritos. Você se lembra quando o meu canal era só uma coisinha desse tamaninho assim, né? Tá vendo só como é bom trabalhar? E aí? Comentários, Fernando Brito. Você quer os sérios ou quer os jocosos? Não, não. Então vamos pular essa parte. Não, sério, sério, sério. É admirável, porque só quem trabalhou por mais de uma década fazendo um blog de atualização polidiária, né? Como eu fiz, sabe quanto é duro isso. Quanto isso se reflete na nossa vida pessoal, quanto isso se reflete no nosso humor. Porque como todo ser humano, a gente tem os dias bons e os dias ruins. Os dias que a gente está atravessado, os dias que a gente está de bem com a vida. E os dias em que as questões diárias, as questões pessoais, emocionais, afetivas, econômicas, etc. Não pedem licença para entrar no horário em que a gente tem que trabalhar. E que trabalha com grande prazer. Então é possível dizer que não é só merecimento. É sacrifício chegar a essa marca de 100 mil no YouTube. Que beleza ouvir isso. E no caso do Conde, é mais do que merecido sacrifício. Porque eu não posso citar o dito popular que corresponde a isso. Mas ele merece. Ele merece. Olha, obrigado, Brito. Obrigado a todos aqui que estão me saudando aqui também. Lynn Brown, Carmen Guimarães aqui dando os parabéns. Muito obrigado. Queria dividir com vocês realmente aqui. Porque vocês é que são esses 100 mil, né? Que estão aqui assistindo ainda mais o canal da TVT. Ô, Brito, por falar em seu blog, o pessoal cobra muito aqui a volta do tijolaço e tudo mais. E você falou aí 10 anos, né? 10 anos com intensamente. O tijolaço sempre foi muito influente. Habituei-se, leitoras. A Dilma Rousseff era leitora. Presidente Lula. Todo mundo estava ali conectado no seu tijolaço. Não tem nenhuma previsão pra gente, não, de tijolaço? Conde? Não, eu tenho que voltar pras frases feitas, entendeu? Pode voltar. Há situações em que fazer planos. É só planejar frustrações. A gente não sabe como é que vai estar. Eu não estou bem ainda de saúde. Eu estou com muitos problemas físicos e também problemas de ordem emocional, comportamental. Porque ninguém fica um ano e meio doente, uma boa parte deles atirado numa cama, sem trazer sequelas. E eu procuro enfrentar isso com bom humor e sem cobranças. Sem cobranças. Você, muitas vezes, tem que apelar pra uma sabedoria popular, que é muito comum aqui nos rios do Rio de Janeiro, quando a gente fala em discussões, problemas e planos. que perguntam assim, você quer ter razão ou você quer ser feliz? Nesse momento, eu quero ser feliz e não estou tão preocupado em fazer o que a vida me deixou com ainda algum saldo. Trabalhar durante 50 anos, praticamente. Eu comecei a trabalhar com 17. Então, eu tenho que ter moderação nisso. O trabalho, dizia o Velho Brizola, é meio de vida, não é meio de morte. Fernando Brito, deixa eu pegar só alguns comentários aqui, que estão muito carinhosos, muito bacanas. E a gente vai pra nossa pauta aqui, pro nosso arroz com feijão diário. Fabiano Binha, se pesquisar vai me achar como primeira inscrita do canal do Conde. Sou do tempo das lives com violão. Olha só que bacana isso aqui, que eu tocava violão. E vou voltar a fazer isso aqui, que ninguém vai me impedir de voltar a tocar violão. Luiz Carlos Kerber, venha tijolaço, venha de novo. Carlos Afonso Ilha Noia, parabéns Conde, essa placa tem um pedacinho de cada um que te acompanha. Com certeza. E ele ainda diz aqui, o Brito é um verdadeiro don't shot com essa barba e o condão é o Sancho Pança? Ah, mas aí é sacanagem. O que demonstra a sua leitura rasa do don't shot? Porque o Sancho é um personagem admirável, admirável. Ai, meu Deus. Ele quem consegue, dentro da dita loucura do Cavaleiro da Triste Figura, é ele quem consegue dar praticidade ao pobre don't shot. Ao don't shot. E você tem cara de don't shot. Todos os don't shot que eu vi têm a sua cara. Pois é. Magro, magro, magro. Mas, enquanto o don't shot tudo quase se negou, o Sancho, pelo menos, na brincadeira, foi o rei da ilha da barataria e exerceu o governo com grande sabedoria. Eu vou pedir para o Miguel Paiva fazer um desenho nosso, você de don't shot e eu de Sancho Pança. Fernando Brito, o que está acontecendo no Rio de Janeiro, Cláudio Castro, prestes a ser caçado, ele, o vice, o presidente da Assembleia? Você pode explicar isso para a gente ou você nem se preocupou em ver essas informações? Conde, o impressionante é que isso não tem acontecido até hoje. Porque nós estamos falando de 20 mil contratações feitas no período eleitoral. 20 mil cabos eleitorais que ele contratou para si e para o seu grupo político. Não é uma porcaria, uma besteira, uma bobagem, um cargo aqui ou ali, que por alguma influência política de alguém foi preenchido. Não. São 20 mil pessoas recebendo salários que em vários casos ultrapassavam 7, 8, 10 mil reais. 20 mil servidores equivale, por exemplo, a metade da força policial do Rio de Janeiro. 20 mil servidores superam em muito o número de prefeituras municipais inteiras de cidades médias. Aliás, talvez não existam no Brasil seis cidades que superem a marca de 20 mil servidores. Então, tudo documentado, provado, expresso em contra-cheques, com gente que ia sacar na boca do caixa porque o dinheiro não podia ser transferido para contas bancárias, para não haver rastreamento. Então, é muito estranho isso. Todos eles devem cair. Todos eles devem perder os seus direitos eleitorais. talvez, talvez, à exceção do vice-governador, cujo nome já é meio piadístico, né? Tiago Pampolha. Tiago Pampolha. Tiago Pampolha. É curioso. Então, eu acho que isso vai acontecer porque o que eles fizeram? Eles pegaram a estrutura da antiga Fundação de Serviço Público, Fundação FESP, Fundação Escola de Serviço Público, que era responsável pela organização dos concursos, que era responsável pela modernização dos métodos de gestão e transformaram num centro, num centro de contratação de cabos eleitorais. É como a mídia no Brasil é paulistocêntrica, esse caso teve pouco destaque. Pouco destaque. Na época da eleição, apareceram algumas matérias no Globo, mas o caso mingou. Parece que o Bolsonaro está metido nisso também, junto com o Witzel. Você pode dizer alguma coisa sobre essa tria de Witzel, Bolsonaro e Castro? Mas, olha, é difícil você achar que não estão metidos, pelo menos politicamente estão metidos. Claro. Por quê? Porque o benefício eleitoral ao Cláudio Castro representou um benefício eleitoral a Jair Bolsonaro. Assim como Jair Bolsonaro representou um benefício eleitoral ao Wilson Witzel. Então, não há como negar a conexão política. Se há conexão criminal, aí já é outra questão. Mas a conexão política eleitoral é evidente. Agora, se isso vai prosperar, é uma coisa que ainda vai demorar tempo para nós sabermos. Porque, embora pareça inevitável a condenação do Castro no Tribunal Regional Eleitoral, isso aí vai subir para o TSE, vai demorar algum tempo no TSE para ser deslindado. E isso vai levar à conclusão de que nós vamos ter ainda, infelizmente, no Rio de Janeiro, essa figura patética do Cláudio Castro governando o segundo ou terceiro maior estado do país, dependendo do... Agora, o que me intriga é o seguinte, quem assume o Rio de Janeiro se essas três figuras forem caçadas? Adivinha. O presidente do... Da Assembleia. Não, mas o presidente também está para ser caçado. O presidente da Assembleia. É mais fácil não ser. Eles vão deixar alguém para assumir o governo. Ah, é mais fácil deixar alguém da linha de sucessão. No caso dele ser caçado, a linha de sucessão aponta para o presidente do Tribunal de Justiça. Para esse Tribunal de Justiça. É exatamente isso que eu queria saber. Quer dizer, entra o Tribunal... Que também, no Rio de Janeiro, é uma coisa complicada. Convocam-se novas eleições. Convocam-se novas eleições. Que situação extrema do Rio de Janeiro. Nós temos dois anos, mais de dois anos e meio ainda, para completar o mandato do Cláudio Castro. Exatamente. Na sua avaliação, ele, como a de muitos analistas que tem por aí, ele vai ser caçado. Não vai ter como escapar dessa. Onde? Não é possível, a menos que se jogue fora o caminhão de provas dessa corrupção eleitoral. Entendeu? Acho que é limite. Nos julgamentos, principalmente nos julgamentos eleitorais, há um limite. Ficou claro isso, por exemplo, agora, no julgamento e absolvição do Moro na acusação do governo econômico. Entendeu? Quem assistiu o julgamento e ouviu os votos dos ministros, ouviu o seguinte. Olha, moralmente, a atitude do Sérgio Moro é indefensável. As infrações éticas que foram cometidas são enormes e inegáveis. Mas não há provas densas o suficiente para provar que ele abusou do poder econômico e se valeu da pré-campanha como candidato à presidência da República para conseguir um impulsionamento extra na sua candidatura do Paraná. E, de fato, observado do ponto de vista meramente lógico, a gente precisaria admitir que a candidatura presidencial do Moro foi preparada apenas para servir a sua candidatura ao Senado pelo Paraná. Não, ele colheu os frutos na candidatura ao Senado pelo Paraná. Mas a ideia dele era ser, de fato, a sua pretensão, e, aliás, há muito tempo, era ser, de fato, candidato à presidência da República. Isso é uma coisa que é a obviedade, na qual a obviedade impera. E agora ele ficou todo assanhado. Então, o tribunal, os tribunais eleitorais, eles são sempre muito conservadores na hora de anular o voto popular. Porque o Moro teve os dois milhões de votos. Ninguém está colocando em dúvida que ele tenha recebido aquela votação no Paraná. Então, trata-se, ao caçá-lo, de anular esses votos. Assim, no Rio de Janeiro também é anular os votos da população. Mas o caso do Castro é tão evidente, tão provado, tão acumulado em indícios, evidências e quase que certidões de culpa, que fica muito difícil o julgamento caminhar para um lado diferente daquele que já começou a caminhar com o voto do relator, que pede a perda do mandato e a cassação dos direitos políticos do Cláudio Castro, que, aliás, não se sabe como chegou ao governo do Rio de Janeiro. Meu querido Dom Quixote, vulgo Fernando Brito, eu quero saber o seguinte de você. O público aqui, o coletivo, que nos acompanha sempre, está um pouco desesperançado com a justiça depois desse episódio do Moro de 7 a 0. O Alexandre de Moraes quase que fez uma defesa do Sérgio Mônio. Então, a minha pergunta para você é o seguinte. Muita gente constatando também um certo recuo do Alexandre de Moraes com relação ao atentado do 8 de janeiro, ao Bolsonaro e todas essas questões aí de julgamento general Heleno, Braga Neto, etc. Você acha que está tendo um recuo estratégico? Qual é a sua avaliação desse? Olha, Conte, se a gente tem que se surpreender com alguma coisa, foi com a postura que o Supremo Tribunal Federal tomou em relação ao bolsonarismo, em relação à tentativa de golpe. Foi duro, foi ágil, foi corajoso. Eu disse a você, e vou repetir, eu tenho certeza que influenciaram duas situações. Primeiro, o fato de não ter se conseguido, do ponto de vista probatório, ir além da intenção que Moro teve de se servir da promoção que recebeu como candidato à presidência da República para ter um resultado positivo no Paraná. Mas isso, é bom lembrar, cai dentro daquela máxima de que há distância entre intenção e gesto. O verso famoso do Rui Guerra, esse meu coração nas mãos estreito, assoma a simples sensação de incesto. Nossa, espera aí, fala de novo. Como é que é? É, o Rui Guerra tem um verso, ou vários versos que fazem parte de uma canção do Chico Buarque, que ele fala da natureza, nossas origens, nossas heranças portuguesas. Claro. E nesse poema, ele tem uma estrofe em que ele diz que se a sentença se anuncia bruta, a mão mais que depressa a executa. E ele fala que há distância entre intenção e gesto. Então, nesse caso do Moro, não se conseguiu provar os gestos concretos na utilização do dinheiro eleitoral que comprovassem isso. De fato, não havia ali nenhum argumento que a gente possa dizer que é irretorquível, dizer que não tem uma outra explicação senão a da corrupção. E eu acho que seria agir, condenar o Moro, nesse caso, seria agir parecido com quem costumava agir Sérgio Moro. Não é à toa que, durante o julgamento, várias vezes se usou a expressão de que o juiz Moro condenaria o candidato Sérgio Moro, porque o juiz Moro partia do princípio de que todo mundo está vendo o que é. Então, do ponto de vista legal, é, embora não haja provas de que seja. Entendeu? O Moro não tinha provas concretas ali suficientes para caçar dois milhões de votos. Mas eu não acho que o Supremo tenha recuado. Acho que, ao contrário, ao contrário, desculpa, ao contrário, ele deu ao Moro a importância que o Moro tem. Quase nenhuma. 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 Entendeu? Em quem somaria o movimento popular, as forças progressistas, a perda do mandato de Moro? Transformar o Moro numa vítima? Transformar o Moro num símbolo? Acho que não. Acho que não. Eu acho que a coisa está indo muito bem e a gente tem que ter paciência. Não é fácil o que o tribunal fez transformando um ex-presidente da República em alguém inelegível até 2030. Não é fácil. Aquilo ali não é uma reunião de militantes de esquerda. Claro. Ao contrário. Se você olhar a formação do Supremo Tribunal Federal, você vai ver que ele é do centro para a direita. Então, acho que a gente não tem que fazer cavalo de batalha nisso. A nossa questão é o julgamento do 8 de janeiro. É esse que pode sinalizar para o país que tentativas golpistas, quebra do regime democrático, vai sempre ser algo que não vai receber tolerância, aceitação e leniência por parte do poder público no Brasil. Fernando Brito, eu queria ouvir o seu comentário sobre mais duas ou três questões que também aconteceram nesse, que para mim foi um dia histórico, 21 de maio de 2024. E disse a Carla Zambelli se tornando ré, junto com o hacker de Araraquara, pelo STF, o livramento ali das ações contra o Marcelo Odebrecht, que foi ali acho que monocraticamente despachada pelo Dias Toffoli, e a segunda turma também extinguindo as ações contra o Zé Dirceu. O que significa esse conjunto de medidas? Significa que o caminho, ao contrário do que supunha aquela pergunta de que pudesse haver um recuo do Supremo Tribunal do TSE na questão do Moro, significa que as coisas estão caminhando para a normalidade. Estão caminhando para a normalidade. O Toffoli tem se encarregado de revisar a maior parte dessas delações obtidas com as, como dizia o Gilmar Mendes, alongadas prisões de Curitiba, que foram levadas até um ponto em que as pessoas delatavam qualquer coisa. Eu não tenho nenhuma, não conheço o Sr. Marcelo Odebrecht, não tenho nenhuma simpatia pelos Odebrecht, não tenho amizade por eles, não julgo que eles sejam santos, mas, francamente, quem se lembra desse episódio do Lava Jato e os meses nos quais esse Marcelo Odebrecht foi mantido preso, sem culpa formada, sem acusação, até que concordasse em assinar uma delação premiada, acha, certamente, que a decisão do Toffoli talvez não tenha sido de total abrangência, porque ele manteve a delação do Odebrecht. E essa delação do Marcelo Odebrecht e o acordo de leniência da empresa Odebrecht são uma das maiores vergonhas da justiça brasileira, porque foi feito uma espécie de esforço ali, um acordo trabalhista entre diretores da Odebrecht para cada um deles delatar um pedacinho ou criar um pedacinho da história e, com isso, a empresa deixar de dever indenizações de caráter trabalhista contratual para a saída deles. Então, foi uma vergonha isso aí. E isso, é que macula a justiça brasileira. Você não pode tomar decisões relativas à liberdade das pessoas com base em suposições. Mesmo que essas suposições eventualmente sejam confirmadas por confissões, a gente tem que entender em que condições essas confissões são feitas. A justiça brasileira, se não servir de parâmetro, use-se para comparar o que ela faz ou o que está sendo feito agora, à justiça americana. Quantos casos nos Estados Unidos foram anulados porque as confissões foram obtidas de maneira irregular e, às vezes, até com uma mera irregularidade formal. Quem assiste filme policial, eu gosto de assistir filme policial, sabe que existe uma fala padrão no momento que as pessoas são presas que adverte aquele que está sendo detido de que ele tem o direito de ficar calado, mas tudo que você disser poderá e será usado contra você, você tem direito a uma ligação com um advogado, etc. O nome disso, na justiça americana, chama-se emenda Miranda. É uma decisão da Suprema Corte norte-americana de que qualquer prisão feita, sem o exercício dessa formalidade, advertindo que o preso não tem o direito de não se incriminar, não se auto-incriminar, e que tem o direito à assistência advocatícia, qualquer confissão, qualquer declaração, qualquer prisão feita fora desses parâmetros é ilegal. Quando a polícia norte-americana para um automóvel, revista e encontra drogas dentro do automóvel, etc. Ela tem que explicar por que parou aquele carro. por que parou um carro simplesmente porque seu motorista era negro, ou porque seu motorista era uma pessoa de aparência jovem, ou porque o motorista era mal encarado. Aqui, agora, nós acabamos, dias atrás, de reconhecer no Supremo Tribunal que são inválidas as prisões feitas por mera suspeita subjetiva do policial que faz a detenção. Então, a regra que vigorava aqui até agora é a seguinte, passei na rua, vi o cara, não gostei, achei mal encarado, encosta na parede. Resumindo, você entende que a justiça, nesse momento, as altas cortes brasileiras e tudo mais, estão fazendo o papel deles, estão cumprindo um papel com dignidade. Não, estão começando a cumprir esse papel. Começando, começando. Começando, ensaiando alguns passos nessa direção, porque, infelizmente, a cultura jurídica no Brasil, salvo exceções honrosíssimas, sempre foi a do prende primeiro e depois pergunta, principalmente quando se trata de pessoas pobres, de pessoas negras, de pessoas que têm já um estigma social. Eu quero falar do Fernando Haddad contigo, Brito, e vou colocar aqui dez segundos de um vídeo do Haddad do depoimento que ele deu ontem lá, comissão de finanças e tributação da Câmara, porque foi também algo assim fora da curva. Vamos ver. Fora da curva, não, né? Como dizem os gaúchos, foi fora do casinho. Esse governo, sob o seu Ministério da Fazenda, é um governo gastão. Assim, não vale a pena trabalhar com fake news. Não é uma coisa que vai ajudar o país. Eu vou dar um exemplo para o senhor. O senhor está colocando na conta deste governo, deste governo, o pagamento do calote de precatórios do governo anterior. Quero polarizar com o senhor. Eu não quero... Está aqui, já está de bom tamanho, só para a gente lembrar um pouco. Eu concordo com o deputado. concordo com o deputado. Concordo com o deputado. O Haddad realmente merece o apelido de Gastão. Gastão. É, mas o Gastão que era personagem do Chico Anísio, o Gastão Franco, que dizia aquele bordão, pão duro não, eu sou, é controlado. E o Ministro da Fazenda tem provado que ele é controlado. Aliás, na hora de se exigir políticas econômicas, é a grande imprensa, é o neoliberalismo, é o centro, é a direita, que exigem o saneamento das contas públicas, que exigem superávites, que exigem situações de gastos menores do que a receita. E, francamente, nesse aspecto, o governo federal tem ido muito bem, porque sem cortar naquilo que é essencial e é direito do povo brasileiro, tem conseguido resultados expressivos do ponto de vista da arrecadação. Completamos agora, em abril, o quarto mês consecutivo, com recorde de arrecadação. Nós estamos com uma arrecadação que supera, considerado o primeiro quadrimestre de 2023, de 2024, em relação a 2023, supera um crescimento real de 8,5% na arrecadação. Então, é a mesma coisa que nós criticarmos uma pessoa que em casa está tendo dificuldades, mas que, em lugar de cortar a escola dos filhos, de cortar o médico que atende a sua mulher, o seu marido, se esforça e consegue ganhar mais para honrar essas despesas que estão surgindo. Então, eu acho que o ministro Haddad, que estava de tão bom humor ontem, que encarnou no Kim Kataguiri, que encarnou naquele Abílio, que é outra peça de comédia lá da Câmara, devia aceitar o nome de Gastão, mas esse Gastão, o Gastão Franco, que diz, pão duro não, eu sou, é controlado. Ô, Brito, mas assim, o que me impressionou muito, assim, não é surpresa para ninguém, o Haddad é uma figura realmente competente, mas apareceu ali uma espécie de novo Haddad que superou, na minha visão, até o Flávio Dino, assim, indo para cima, fazendo o confronto com a oposição bolsonarista, quer dizer, foi uma performance muito especial. Eu queria que você falasse disso, quer dizer, o Haddad se cacifa de várias maneiras, ele é, a rigor, um articulador informal do governo, né? Diga, querido. Eu acho que não é esse o ponto que deve entrar em destaque na... Não. Não, agressividade do Haddad, a maneira como... Não, agressividade não. Pois é, mas agressividade nesse sentido, de se tomar defesa, de partir para cima, etc. O que eu acho que tem que ser destacado no Haddad é que nem o Haddad consegue ter paciência com o nível da oposição de direita que existe no país. Nem o Haddad. eles foram capazes de irritar o Haddad. Tirar o Haddad do sério. Pois é, entendeu? Então, porque é absurdo. Então, os estados taxam as compras feitas pela internet até 50 dólares com o ICMS. Aí, a cobrança vai para cima do governo federal que não recolhe ICMS, que não ganha um tostão com isso. Então, vocês estão cobrando mais impostos. vocês quem, cara pálida? Na hora de gastar, na hora de querer, e até, às vezes, até com justiça, de querer que se reduzam alíquotas de imposto, de querer que se isente de impostos aquelas atividades que são maiores empregadoras de mão de obra, ninguém lembra disso. Ninguém lembra disso. Ao contrário. Então, eu acho que o Haddad foi muito bem. Porque, francamente, discutir com quem em Cartagiri é dose para elefante. É dose para elefante. Dose para elefante. Olha, eu não escutava essa expressão desde o meu pai, meu pai, que já não está mais conosco há tanto tempo, há 16 anos. Dose para elefante. Você realmente, viu, Fernando Brito, tem essas pérolas do passado, não muito distante, que fazem a gente navegar no túnel do tempo. Ou se afundar nas camadas geológicas, porque muitas vezes já estou... Agora, deixa eu puxar para outra. Percebi que você não quer ir muito nessa. De que o Haddad teve uma performance fantástica, tudo mais, assim, do tipo... Tudo bem. Agora, o papel do Haddad... Não, eu queria que você falasse do papel do Haddad. Você faria aquilo? Você faria aquilo? Você reagiria? Eu acho que sim, mas não sei. Todo mundo, qualquer um reagiria. Porque vocês vão me desculpar aqui a expressão chula. Enche o saco. Enche o saco. Você vai, a primeira vez, olha, deputado, o senhor está enganado. Você acha que até o Lewandowski responderia daquele jeito, se estivesse ali? Talvez com um linguajar um pouquinho mais sofisticado, porque até pela idade o Lewandowski cometeu mais vezes o erro que o Haddad comete de ler livros. Aliás, os trechos em que o Haddad fala, por exemplo, vocês não gostam de arte, vocês não gostam de música, vocês não gostam de livro, vocês não gostam de nada. É antológico, né? Vamos admitir que foi um depoimento fantástico, né, bicho? Pois é, eu acho que faltou eles citar o Pequeno Príncipe. Por quê? Porque eles nem o Pequeno Príncipe leram, entendeu? Nem o Pequeno Príncipe. Então, é isso, é isso. Olha, todo mundo fica assanhado quando essas coisas acontecem. Só faltou dizerem, eu acho que já vão dizer, o Haddad mostrou que está disposto a ser candidato a presidente da República, porque mostrou um lado mais combativo e procurou com isso encontrar um maior acolhimento no PT, onde ele tem notórios problemas de relacionamento, inclusive por aquela figura de ser o Gastão Franco do Pão Duro, não, eu sou controlado. Então, vai surgir um monte de gente, mas eu acho que essa explicação é mais simples, entendeu? Porque eles conseguiram encher o saco até do Haddad. E eu acho que o Dino também ia pelo mesmo caminho. Claro. Quem conhece o Flávio Dino, mesmo superficialmente, sabe que ele é um homem cordato, um homem educado, um homem gentil. Eu só coloco ele abaixo em matéria de delicadeza do Alexandre Padilha, que é outro. É outra pessoa. É uma pessoa tolerante, é uma pessoa gentil, é uma pessoa bem educada. Agora, então, já que você falou do Padilha, já que você falou... E para não gostar dele, você tem que ser Arthur Lira. Então, deixa eu te fazer essa pergunta, que é uma pergunta que se faz assim à boca pequena, que é o seguinte. Como é que pode o articulador político de um governo não conversar com o presidente da Câmara? Como é que pode o presidente da Câmara não conversar com o articulador político do governo? Qual é o erro que o Padilha cometeu? Sustentar as posições que interessam ao governo? Essa é a função dele. Gente, botem na cabeça que, embora seja necessária a convivência, embora seja necessário o respeito institucional, embora seja necessário que os poderes da República se relacionem de maneira o mais harmônica possível, estamos tratando com Arthur Lira. Veja, não é nem com o Renan Calheiros. O Renan Calheiros, com todo aquele coronelato político que ele exerce lá em Alagoas, foi um homem que, ao longo do tempo, ressalvada o período de Fernando Collor, ele esteve ao lado da democracia. Arthur Lira, não. Bolsonarista. Arthur Lira, não, é antes, é pior do que isso. Arthur Lira é uma herança dos tempos de Eduardo Cunha. não só ele pessoalmente, como os métodos de cooptação dos deputados. Então, calma, calma. E sinal de que o Padilha é assim é o fato do Lula, até agora, ter mantido ele no cargo e não ter desautorizado em hora nenhuma o papel dele como articulador político. Apenas disse que, no caso do Lira, quem articula é o ministro da Casa Civil, Rui Costa, que fica encarregado dessa tarefa ao lado do Fernando Paciência Grande Haddad. Tem que tutelar o Lira, né? Olha só, vou para o bate-papo aqui. Brito, vou pedir... Ah, não, a Luna já está chegando aqui. Deixa eu só trazer esses comentários aqui antes, então. Márcia Regina Fogaça, parabéns, Conte, muito obrigado pelo 100 mil aqui, Fernando Baio, Avencas na Caatinga e Alecrim no Canavial. E Alecrim no Canavial, o que é isso? Com Avencas na Caatinga e Alecrim no Canavial. É uma música do Chico Duarque que vocês, jovens, não conhecem, que fez homenagem à Revolução dos Cravos. Dos Cravos. E que diz que este país ainda vai se tornar um imenso Portugal. foi bonita a festa pá. É que eu não lembrava desse trecho. Fernanda Carneiro, Brito, Rio Grande do Sul, Brasil, ver para crer quadros competentes para planejamento e execução de ações a curto, médio, longo prazo, com técnicos brilhantes existentes. Você vê, antes de você responder essa, Brito, deixa eu já colocar a Luna aqui na nossa tela para ficar, para a tela ficar mais bonita, evidentemente. Porque aguentar Conde e Brito, Don Quixote e Sancho Panza durante 40 minutos não é fácil não. Seja bem-vinda, Luna. Oi, Conde. Oi, todo mundo. Bom dia a todos e todas. Estamos aí na luta, hein? Vamos lá. Só ver o Brito responder essa aqui. O que você está achando do Rio Grande do Sul nesse momento? Aqui a pergunta da Fernanda. Ô, Conde, o que precisa existir são governantes competentes e decididos. Porque quando existem governantes competentes e decididos, a parte técnica aparece. Quadros técnicos o Brasil tem em quantidade. Recursos o Brasil tem em quantidade. O que falta nesses casos é a vontade política, melhor, a paixão política do governante em resolver o problema. É assim em quase todas as áreas. Foi a vontade política que nos levou a ter um sistema de saúde público unificado no país inteiro. Foi a vontade política que deu origem aos grandes programas educacionais no Brasil. E assim também a reedificação do Rio Grande do Sul vai depender da vontade política dos governantes de atenderem as necessidades do Estado. Perfeito. eu sempre brinco, já citei aqui, para não ficar sem as minhas citações do Brizola, eu vou dizer para você de novo que o dinheiro está na cabeça dos governantes. É da criatividade dos governantes, da sua decisão em fazer que nascem os recursos necessários para os planos mais essenciais para a vida brasileira. Fernando Brito... Deixa eu só fazer uma pergunta aqui para me desesperar. Luna, você é parente do Zaratini, ex-deputado? Sou neta do Ricardo Eira, isso que eu temia. Eu nutri, desde que vi o seu nome na escalação do programa, eu sempre torci para você ser filha dele, para eu não me sentir tão velho, porque eu conheci o seu avô e militei politicamente com ele. o Zaratini teve uma passagem pelo trabalhismo antes de ingressar no PT. Então, eu tinha esperança que você fosse filha para eu não me sentir tão velho, mas já que você é neta, aceito... É, você está velho mesmo, não tem jeito. Isso mesmo. Brito, a questão de inovação e da idade está na cabeça e nas ideias, não está... Não é, é por isso que a gente fica velho, quando a gente fica velho fica bem na cabeça, fica chato, fica citando coisas e fica, sobretudo, cometendo o maior erro que uma pessoa comete ao envelhecer, achar que sabe tudo. Quando a gente não sabe rigorosamente, nada. A vida é uma descoberta, a vida é uma perplexidade. Kondi, obrigado, parabéns pelos 100 mil espectadores e quanto às suas encarnações sobre a minha velhice, note, por exemplo, que eu e as casas do Rio Grande do Sul ainda conservamos o telhado, enquanto você já o perdeu faz tempo. E a lava aí nessa altura do campeonato. Valeu, Brito. Obrigado. 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 Obrigado.